Que nojo, que nojo, gente, aí tudo lá dentro. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o que comprei, que é muito útil e muito bom pra quem tem espinhas. Olha só, pra quem dá bastante espinhas, tipo eu, cravos e espinhas, que é isso daqui, olha só. Vieram cinco, eu fiz de um, eu comprei pelo AliExpress, tem vários kits, tem uns que vem mais, tem uns que vem com uma pinça, só que eu comprei esse aqui, que foi na faixa de cinco reais e cinquenta, vieram cinco. Gente, é muito útil, eu dou muito cravo e muita espinha, então assim, mas nas costas, né? Só pra tirar nas costas aqui, vai tirar pra mim. O que acontece, eu tenho um cravo, eu comprei mais também, porque eu tenho um cravo no braço. Esse daqui, ó, onde eu fico queio, que nem se tá dando pra ver aí. Gente, é um cravo eterno, porque tiro, tiro, tiro ele e sempre volta, tiro, tiro, tiro e sempre volta. Olha só, esse daqui mesmo tem um lado que tem uma argolinha e outro lado que tem, tipo, uma caçapa, né? Ele aqui, eu coloquei em centro. Só que eu já tirei um, mas ainda tá saindo uma coisinha, um pontinho preto. Olha só, esse lado aqui, se apertar um pouquinho dói, esse lado de cá, ó, já dói mesmo. Ainda é o lado de cá, nem dói, né? Não tá saindo mais nada não, mas... Olha só como fica. Então sai mesmo. Tá, mas esse lado aqui eu senti um pouco de incômodo. Não sei se eu tô usando esse lado aqui da maneira correta, mas eu senti um pouco de incômodo. Aí vem aqui, ó, esse daqui, que é a mesma coisa desse daqui. Porém, do outro lado tem uma pontinha. Nossa, mãe! Aí é bom, tipo assim, tá entupido, você vai fazer assim, ah, tu. Às vezes, tipo, tá com cravinho assim, você aperta e não sai, você vai, tu, com isso aqui. E depois vai pro outro lado, ó, que sai na hora. Tem agora esse daqui, que parece uma coisa de dentista, é uma coisa diferente. Um mil... E, ó, o lado de cá também. E esse daqui, são basicamente a mesma coisa, né? Porque olha só, esse lado com esse lado. Esse kit que eu comprei aqui. Esse lado com este, que é a mesma coisa do de cá. E a pontinha, que aqui é retinha, e aqui é curvada. Então, assim, tem uns kits mais completos, que são mais escassos. Mas como eu, né, seria mais pra isso mesmo? Então, eu vou mostrar pra vocês, tentar tirar aqui esse espinho aqui, ó. Tá embaçando minha câmera, não sei o que. A gente embaça. Gays. Gays, meninão. Não sei se vai melhorar com essa lanterna aqui, não, mas não vai ficar muito legal, não. Olha aqui, ó. Como funciona. Aqui. Aperta, ó. E sai. É muito estranho. Muito estranho. Eu gosto mais desse de cá, ó. Porque esse daqui, você aperta no lugar certinho. Aqui. Olha isso. Que nojo! Que nojo! Gente! E aí, tudo lá dentro, né? Ó. Tá embaçando. Vai ter vocês. Ih, que eu vi que eu. É um troço cabuloso, velho. Isso aqui vai enchendo. Pra quem tem muito, vai ter uma... Vai enchendo esse copinho aqui, ó. Olha isso. Que isso, meu. Acho que sai até mais. Tô olhando aqui no espelho aqui. Peraí. Socorro. E aí. Socorro. 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 Agora imagine um cravo Por exemplo, você tem um cravo aqui assim Um cravo no nariz, você faz só assim Aperta Eu comecei a reduzir os cravos Porque eu comecei a passar uma máscara preta Eu até gravei um vídeo e postei aqui Então eu vou colocar pra vocês aqui no final do vídeo Porque essa máscara preta limpa a pele Então adianta bastante Mas, nossa, eu tinha muito cravo também Eu ia fazer assim Começar lá Acho que vai sair da mão Que é bom sair no ponto certo e já Aperta O negócio vai longe Gente, mas é muito bom Comprei pelo AliExpress Nas lojas americanas também tem, lojas do Brasil também tem Mas é na faixa de R$16, R$17 No AliExpress eu paguei a faixa de R$5,50 Só que minha AliExpress Eu é um pouco pra chegar Minha AliExpress foi na faixa de 30 dias Ok? E tem algumas lojas que cobram Uma taxa um pouco cara de entrega Então acaba de compensar com as americanas Quando eu comprei Eu não paguei muito o valor todo de frente, não Mas é isso aí Beijos, abraços Até o próximo vídeo E vai, vai Ixi, buguei Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Yeah Yeah